Vamos pra sala moçada Restinga essa marca, com alegria nos tentos Pra nem maracuzarca, na garupa dos ventos Vamos que vamos, vem de lá, que eu vou daqui sem parar Nesta vaneira da restinga, não tem um lado pra chegar Vamos que vamos, até clarear, pois o surungo já empezou No fim do baile não ter queixa, se o plantando terminou Vamos que vamos, vem de lá, que eu vou daqui sem parar Nesta vaneira da restinga, não tem um lado pra chegar Vamos que vamos, até clarear, pois o surungo já empezou No fim do baile não ter queixa, se o plantando terminou Quando chego de manso, louco, braço feliz Não me importo se o baile tem mais gavião que perdiz Cruzo o salãozinho, firme neste comparto E o corpo vibrando, com a sina no braço Vamos que vamos, vem de lá, que eu vou daqui sem parar Nesta vaneira da restinga, não tem um lado pra chegar Vamos que vamos, até clarear, pois o surungo já empezou No fim do baile não ter queixa, se o plantando terminou Vamos que vamos, vem de lá, que eu vou daqui sem parar Nesta vaneira da restinga, não tem um lado pra chegar Vamos que vamos, até clarear, pois o surungo já empezou No fim do baile não ter queixa, se o plantando terminou No fim do baile não ter queixa, se o plantando terminou Se inscreva no canal 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 No poncho da noite me sinto um monarca Falquejando a marca que o gaiteiro toca Num fandango bueno com mostrado couro Com o meu tesouro aromando chinoca A vida me deu cinco coisas velas A doce donzela e o meu chimarrão Um trago de pura e um buchinho guapo Cerrando este marco com a tradição Surum do galvério, anos curtido, velho chão batido, pai desta querência Galopiando almas de raiz canteira, trilha fandangueira, deu uma consciência Galopiando almas de raiz canteira, trilha fandangueira, deu uma consciência Galopiando almas de raiz canteira, trilha fandangueira, deu uma consciência Já preparei para um chicho de fundão Onde o garrão vem sovado de sabugo Uma brilhantina topetando as melenas Se a mansão penas e se aparta algum refugo Uma brilhantina topetando as melenas Se a mansão penas e se aparta algum refugo Bem domineira me gusta seca badana Não quero mana de desfleca tirador Quem dorme cedo no pelego da saudade De sua vontade ir embora com uma flor Quem dorme cedo no pelego da saudade De sua vontade ir embora com uma flor Num bate-tesco de arrebenta ferradura Fróxio a moldura trepidando num trancaço E assim eu trago cinchada junto ao peito Velho trejeito retemperado a gaitaço E assim eu trago cinchada junto ao peito Velho trejeito retemperado a gaitaço Num bate-tesco de arrebenta ferradura Fróxio a moldura trepidando num trancaço E assim eu trago cinchada junto ao peito Velho trejeito retemperado a gaitaço E assim eu trago cinchada junto ao peito Velho trejeito, retembeira da gaitaço Gosto de China com trança loiro-lorena Prestidore na irbolqueza do malão Não tem um índio que não adole o cabelo Dá seu tempero no aconchego das manhãs Não tem um índio que não adole o cabelo Dá seu tempero no aconchego das manhãs Por isso hoje vou me adonando da sala Com este meu pala perdigueiro de sorungo Se tem fandango, ele acha pelo cheiro Que vai madreiro, nem que seja em fim de mundo Se tem fandango, ele acha pelo cheiro Que vai madreiro, nem que seja em fim de mundo Num bate casco de arrebenta ferradura Frouxo a moldura trepidando num trancaço E a gine eu trago cinchada junto ao peito Velho trejeito, retembeira do agaitaço E a gine eu trago cinchada junto ao peito Velho trejeito, retembeira do agaitaço Num bate casco de arrebenta ferradura Frouxo a moldura, trepidando num trancaço E a gine eu trago cinchada junto ao peito Velho trejeito, retembeira do agaitaço Que a chine eu trago, cinchada junto ao peito Velho trajeito, retemperado a gaita soz Num bate casco de arrebenta ferradura Traço a moldura trepidando num trancaço Que a chine eu trago, cinchada junto ao peito Que a chine eu trago, cinchada junto ao peito Não bate casco de arrebenta ferradura Traço a moldura trepidando num trancaço Que a chine eu trago, cinchada junto ao peito Que a chine eu trago, cinchada junto ao peito Que a chine eu trago, cinchada junto ao peito Velho trajeito, retemperado a gaita soz Música Música A CIDADE NO BRASIL